Olá, estamos essa semana meditando, aprofundando sobre a Santíssima Trindade, nosso Deus que é Uno e que é Trino, ou seja, três pessoas, mas um único Deus, uma mesma substância, uma mesma essência, uma mesma natureza, mas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Diz o Catecismo, no parágrafo 261, que este mistério é o mistério central da fé cristã. De todos os mistérios que celebramos, todas as verdades, os dogmas, o mais importante é o mistério da Santíssima Trindade. Mistério que nós não podemos compreender em sua totalidade, mas nós podemos beber. Como nos aproximarmos de uma fonte de água? Você bebe dessa água, você se sacia dessa água, mas essa fonte nunca se esgota. Santo Agostinho, enquanto caminhava pela praia, encontrou uma criança que furava um buraco na areia da praia e com um balde, trazia a água do mar para o buraquinho. E Santo Agostinho questiona, o que você está querendo fazer? E ela disse, eu vou trazer o mar e colocar aqui nesse buraco. E Santo Agostinho disse para ela, mas isso é impossível. O mar não cabe nesse buraquinho. E essa criança, talvez o anjo, um anjo de Deus, responde para Santo Agostinho, é mais fácil o mar caber nesse buraquinho do que Deus caber em sua inteligência. Então, Santo Agostinho disse uma frase muito importante, o dia em que eu compreender Deus, ele deixa de ser Deus. E mais, Deus não é para ser compreendido na sua totalidade, Deus é para ser adorado. Mistério nos convida à adoração. Portanto, nessa semana, vamos iniciar essas meditações com essa reflexão, com esse desejo de adorar esse Deus, que é Uno e que é Trino, que é uma mesma substância, mas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.